Quanto mais a gente sabe, mais humilde a gente deveria ser. Mas nem sempre é assim. Nos meios acadêmicos, entre profissionais graduados, mestres e doutores, é muito comum encontrar pessoas que transformaram o conhecimento que conquistaram em arrogância e prepotência. Mas a ignorância também não nos livra do perigo da prepotência. Também é muito comum encontrar pessoas que nunca leram um único livro na vida e são prepotentes. Eu tenho como regra de vida que quanto maior é a armadura, mais frágil é o ser que habita. O fato é que a arrogância não combina com o cristianismo. No evangelho de hoje, Jesus fala sobre isso. Ele diz que quanto mais a gente alcançar a autoridade, e é justamente o que o conhecimento nos dá, muito mais a gente deve se colocar a serviço dos outros. Ele faz recomendações indigestas. Que ninguém seja chamado de mestre, guia e até de pai, pois somente Deus é o mestre, guia e pai. Ok, estamos num tempo em que doutor deixou de ser título acadêmico e passou a ser pronome de tratamento. Portanto, o nosso trabalho é ainda mais exigente. Tenha autoridade em alguma área do conhecimento humano. Exerça-o com humildade, oportunidade de tornar melhor a vida das pessoas que passarem por você. De vez em quando eu gosto de dar uma voltinha no cemitério. Ali estão famosos, anônimos, ricos e pobres, doutores e iletrados. Pode até haver alguma diferença na casca das sepulturas. Mas se olharmos o que tem dentro, veremos que somos todos iguais.